Aí é ir pra mar, moleque Olha lá o que ele vai fazer Em cima da pista do Rasancha Aí é de cima da pista de voo lá De voo Levanta lá na frente, pega aquela casinha Olha lá, não Ainda não Olha lá, guarda aqui no bicho Oh meu deus do céu, Antônio Olha o avião do Ribinha Olha Antônio, olha Eu gosto ali do avião da Francisco, olha Meu deus do céu Cadê o Ribinha? Cadê o Ribinha? Cadê o Ribinha, rapaz? Eu, Antônio, olha aí, olha O avião acabou de cair, ó Acabou de cair o avião aqui, ó Pegando fogo, ó É, rapaz, o avião acabou de cair aqui, ó Lata o punhado de gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau